Riu de minha infância, sempre regendo o meu destino, Admirável inconstância, hora crescendo, hora diminuindo. Nas minhas angústias tu me confortas com teu frescor, teu burburinho, Sois como um céu abrindo as portas pro vai e vem dos seus anjinhos. Já bem surrada a velha canoa, margei a sombra do velho engar, Obediente balança a proa em cada remâncio que a água dá. Riu de minha vida, caudaloso pelo vale serpenteia, Cipó de águas tão ricas, oxigênio para as nossas veias. Se a mim confias teu futuro, então serei teu guardião, De tuas barrancas serei o muro, em tuas águas eu serei sempre um camaleão. O meu nome é José Geraldo Silvério, Eu sou conhecido por Zezinho, Zezinho poeta, Nós estamos aqui no distrito de Fechados, É numa luta aí para preservar essa riqueza natural, Que não é nossa, né? Ela passou pelos nossos ancestrais, Agora está na nossa geração, Mas nós temos a obrigação ética e moral De deixar mais ou menos preservado para os nossos sucessores, Para os nossos filhos, para os nossos netos. Até costumo falar que o rio é uma parte de mim, É um prolongamento desse meu corpo, desse meu fardo, O meu cordão umbilical foi até lavado, cortado e lavado, Foi lá dentro do rio Cipó. Sou um ribeirinho, né? Nascido e criado nas barrancas do Cipó. Eu costumo falar que o rio Cipó é um pedaço de mim, Eu sou o rio, o rio sou eu, é você, somos nós. Na varanda do meu rancho tem um banco de pranchão, Onde às vezes vou descansar e fico prestando atenção. Como se fosse um pranto, eu vejo as águas rolar, Nem sei por que corre tanto, se nem tem hora para chegar. Parece correr do homem, que só pensa em destruir, E tudo de bom consome, ainda vem de poluir. Já mataram sua paca, já espantaram a capivara, Derrubaram sua mata e já queimaram as coivaras. Degredou sua nascente, assoliaram o seu leito, O que deu cesto foi degradado e já não está do mesmo jeito. Para acabar com o seu peixe, de todo lado vem gente, Armado até os dentes, parece até um castigo. Te convoco, meus amigos, para entrar na luta comigo, Não vamos ficar parados, sejamos mais competentes, Vamos lhe dar de presente um futuro diferente, igualzinho ao seu passado. Água limpa, transparente e peixe para todo lado. Meu nome é Reinaldo Soares da Silva, eu sou nascido aqui. A relação minha com o rio é o meu dia a dia. Eu amanheço, faço o meu serviço, venho no rio, Trato todos os peixes, assim que eu tenho uma folga, Eu venho de novo, se a água estiver mais ou menos, eu nado com os peixes. Eu queria mandar uma mensagem para quem já mora na beira do rio, Porque estão chegando, nos ajuda a cuidar desse rio, Porque é o sangue nosso que está correndo nas veias, é esse rio. Se esse rio acabar aqui, acabou a vida aqui. Música 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 Música